Mas realmente, eu quero convidar todos vocês, como meu pai mandou vim aqui na Terra para dizer o seguinte, filho, vai ter Terra e convida todos para que venham no bairro do Cilar, toda quinta-feira, com peças amigas de Quinta, que vão ser todos convidados, meu pai, eterno, limitado, da vida, da vida, do universo, aqui estão vocês, abençoados, para vim toda quinta no bairro do Cilar, tá bom?